E como vocês estão vendo, eu tô aqui no AliExpress de olho num 2DS Todas as cores que você imaginar, olha só, R$350,00 mais R$66,00 de frete Vai ser ali R$400,00 Se a gente olhar esse mesmo produto usado no mercado livre Ele tá custando, olha, R$900,00, R$800,00, R$699,00, R$900,00, R$1.250,00 E isso que a gente não sabe exatamente é a qualidade que eles estão vindo Se eles estão vindo bem conservados ou não Enquanto desse anúncio, ele meio que tem uma garantia aí que ele tá vindo Refurbished, que significa, não sei se é remodelado, esqueci a palavra, restaurado Então pelo menos a tela a gente tem certeza que vem funcionando Todos os botões vêm funcionando, as membranas vêm novas Pode ser um bom negócio Você vai pagar pouco por uma parada que talvez não seja 100% original Tipo em questão de peças e membranas Mas ele vai vir 100% funcional por um preço muito mais baixo que aqui no Brasil Os consoles da família 3DS, até o momento eles são insubstituíveis Jogar 3DS dentro de um 3DS, na minha opinião, ainda é a melhor forma de jogar Apesar de eu ter aqui comigo um Poco F3, que é capaz de rodar qualquer jogo de 3DS muito bem A experiência ainda não é a mesma Eu tô aqui com alguns 3DS ao meu redor Um 3DS Old, um 3DS XL E não é só no 2DS que essa promoção para não Tem aqui 3DS, tem 3DS edição especial, tem 2DS edição especial E eu tenho algo falar sobre esse anúncio aqui Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, clica no sino de notificação E considera virar um membro 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários Essa edição aqui é uma edição especial do console E ela é caríssima E eu acho, eu posso estar enganado Mas eu acho que não tem ainda como fazer em uma versão fake dessa Eu acho que ele está vendendo realmente o console original e a edição especial Porque normalmente existem carcaças alternativas que vende no AliExpress Por exemplo, eu tenho aqui uma coleção de Game Boys mais transparentes do mundo É tudo carcaça que eu comprei e troquei de um Game Boy original Tem a mesma coisa para o 3DS Mas as carcaças edição especial Como essa do Pikachu e essa da Pokébola Essas duas é muito difícil Porque essa do Pikachu tem um alto relevo Ela sobe em uma parte Então eles teriam que ter um molde de plástico diferente E a mesma coisa na Pokébola Ali no centro da Pokébola tem um relevo Que eles teriam que ter um molde Se eles tivessem um molde, venderia no AliExpress Só a carcaça por aí Mas eu não encontrei E eu acredito que esse console seja original Eu acho que eu vou comprar ele hoje Se vocês não comprarem antes de mim Estou colocando o link para tudo aqui na descrição Pode ser uma oportunidade Se você procurar esse mesmo console Acho que a gente passou por um dele aqui dentro do Mercado Livre Esse mesmo console aqui no Mercado Livre R$ 2.000 E a gente nem sabe Esse deve ser original como eu falei Mas cara Tá muito mais barato você comprar Um 3DS zerado no AliExpress Do que no Mercado Livre E o 3DS como eu falei no início do vídeo É a melhor forma de se jogar 3DS e DS também Tem uma biblioteca ótima de jogos da Nintendo É uma tela bem grande Só lembra de comprar uma película também Para colocar na tela de cima e de baixo Porque a de baixo Se você usar muita canetinha pode arranhar E eu já fico até nervoso só de pensar Se eu conseguir até editar esse vídeo aqui de hoje rapidinho E terminar o dia mais cedo Eu vou finalizar o dia desbloqueando esse daqui E quem sabe não faço um vídeo tutorial para vocês em breve Assim que vocês receberem o de vocês Vocês já deixam eu ao meu É isso Oportunidade de bandeja aqui para vocês Espero que vocês tenham curtido Lembra de deixar o like Se inscreve aí Estamos passando de 10 mil agora Agora é 100 mil Agora a meta é 100 mil Que era aquela plaquinha aqui atrás Mas só depende de vocês Compartilhem esse vídeo em grupos Nem entendia Essas coisas assim Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini como sempre Eu volto no instante